A CIDADE NO BRASIL E o Jorge Os homens convidaram-me Estão cá a cumprimentar o pessoal Este grupinho De malta Vocês estavam sempre a dizer Não trago um jipe A escolha de fregués Cor, modelo, essas coisas todas O grupo Diz qual é o nome do grupo? Ouviram? Prontos Eles convidaram-me a tomar um pequeno almoço Aqui com esta malta A tua está melhor Eles convidaram-me Estão para passar aqui um domingo de manhã Ver o que é que eles fazem Espera que curtam o vídeo Siga Vamos ver se ninguém fica afiado Vamos à missa? Bora Até já malta Ouvir 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 A primeira Ouvir Aima Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a segunda? E a segunda? A segunda? Não está em baixo? Segunda? Ah, abre! A segunda? Foda-se! Ai, não! Vai lá no ônibus, vai lá no sábado, vai lá no sábado, olha lá no sábado Tô maluco Cala aí, filho Filho, faz tipo de volta, vai baixar atrás Não faz nada, não faz nada Não faz nada, vai lá no sábado Vai lá no sábado Não faz nada, 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 vai lá no sábado Não faz nada 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 Vai lá no sábado Olha que legal, olha que legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Malta, espero que tenham gostado deste vídeo. Estou a finalizá-lo agora já em casa, porque até me esqueci de finalizar. Gostei muito da manhã, começou logo cedo, às oito em quarto e são agora duas horas da tarde. Foi uma manhã extremamente top, espero que vocês gostem deste pequeno vídeo. Às vezes é difícil eu sozinho, por exemplo, filmar no qual estavam vinte e poucos jips. De Salientaco foi muito bem recebido e o ambiente deste grupo, e talvez existam muitos por aí, que o ambiente é altamente. Ninguém fica para trás, pá, como vocês puderam ver, até mulheres presentes, pá, o espírito é espetacular e sem dúvida é algo a repetir. E fiquei com o bichinho, sinceramente fiquei com o bichinho e se calhar um dia mais tarde, e se o tempo permitir, e as finanças talvez arranjar uma brincadeira para brincar aos domingos de manhã com a malta. Certo malta, bom abraço, fiquem bem, espero que tenham curtido.